E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, tô trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês, é galerinha Hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de Anime Last Stand, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo, beleza? O jogo é muito top gente, é um jogo tipo Wallstar, tipo o Anime Fighters, é um jogo por exemplo muito top e muito incrível Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho porque esse vídeo tem um novo código de 500k play gente Que entra com a Players, que dá pra vocês conseguirem, eu estava com 5 mil, só que aí, esse jogo é tão top gente Porque a atualização vai ser esse fim de semana, então vai vir um, tipo uma atualização muito grande Então ó, o Sukuna é um personagem muito top, que eu já peguei, claro, não evolui ainda, ó, vou clicar em Units Ó, tá vendo aqui ó, é o Sukuna né, é um personagem muito top, e pra evoluir ele ó, Units, Unique, ó, vou unir, quer dizer, desequipar né E agora eu vou clicar, ó, envolve, ó, pra evoluir, preciso de 12 desse aqui ó, Curse Finge E aí, esse aqui já tenho né, e aí eu evoluo né, só preciso de 12 Curse Finge Aí eu vou conseguir depois Tem outros personagens que eu preciso, claro, o personagem que vai dar dinheiro, tipo É, eu acho que não tem a Buma, mas tipo tem o Spindle Eagle, eu tenho que estar conseguindo ele Pelo Pitch, ou se não, num, em outro jeito, Barba Branca, eu preciso também, que ele é muito bom pra Info Tem vários personagens aí que eu tô precisando aí, aqui eu tô com o Itico, tô com só Mythico, eu só tô com esse né Ainda não tô com os personagens aí, Celestiais, por quê? Celestial, você precisa fazer aqui, gente, ó, modo Story Você chegando aqui no modo Story, eu preciso fazer aqui, ó É, ó, completo, ó, tá vendo, ó Completo 5 de 6, o Deserto de Vilandes, tá vendo, ó Ó, ó, eu tô na 5 de 6, aqui depois vem a Waterpark Mas aí tem que fazer o Planeta na Mac, claro, tem que fazer zerar Esse aqui é fácil, gente, se você tem noção Ó, complete e incomplete Se eu clicar de estado daqui a pouquinho eu vou Então, ó, tem Nightmare e normal, claro, eu vou normal, né Claro, eu não vou, é cheat Vamos sair aqui Eu tô com, é, o Itico, o Gon, né É, e outros personagens, é o Vegeta Eita, faz, peraí, Units, pronto Tem um X pra tirar, não tira Então, gente, esse código veio aí Então, ó, Trade em breve, vai vir a Trade em breve Outro código eu vou usar agora, vou usar esse outro código Deixa eu ver aqui, antes disso Vou clicar em Sumo, deixa eu ver qual é o personagem que tá aqui Ó, o lendário é o Woku É o lendário E aqui, esse personagem aqui É, o Sasuke, né É um personagem, é um cediga de passagem aqui Vamos clicar aqui Vai que eu consigo um Mythical aqui Eu só vou colocar aqui, porque eu tenho que formar muito, gente Ó, Pride Esse personagem é muito bom Olha, olha, meu Deus do céu Ilusionista Mythical Eu consegui, gente Exatamente, eu consegui aí o personagem Mythical E consegui dois Épico Meu Deus, que sorte E agora vamos trazer os códigos pra vocês Vamos, ó, outro Épico Então, eu consegui dois Épico Que é 0,5% aqui Esse personagem aqui é incrível Quer ver? Vamos, Units Já vamos colocar Ó Então, vamos ver como é esse personagem, né Gente, porque esse personagem, ó Vamos ver as estatísticas dele Ele é Mythical, né E eu consegui ser o Piri Quer ver, ó Se eu só clicar aqui Units TPS Sumo Ó, tá vendo o Piri aqui Ah, consegui o Piri Quer dizer que se eu pegar o Sumo O Piri some Nossa Senhora Não, não some não Mythical 190, 250 Então, esse personagem Esse Piri aqui Eu vou conseguir pegar aí Outros personagens Tipo o Spindleu Ego Que dá muito dinheiro Que dá pra vocês Tá conseguindo aí Fazer o Story Mode E agora eu vou tirar Qual personagem que eu não uso Por exemplo Vamos aqui Units Deixa eu ver aqui Esse aqui é 600 Esse aqui é 600 Eu acho que eu vou tirar Level 20 Level 27 Eu vou tirar Esse aqui, gente, ó Esse de level 20 Vamos tirar aqui É o Ider É, eu tô falando o nome Que tá no jogo, né, gente É muito interessante Falar isso pra vocês Pronto Aqui, ele é um K É, um personagem Que é muito bom Mas antes disso Eu vou passar os códigos Novos pra vocês Esse código Eu vou deixar um pouquinho De tempo aí, gente Porque ele é muito grande Então eu vou colocar aqui E aqui, ó É o Blatop Secret Code Watch War Lf Not Subber Subber Vamos ver O que é que esse código dá Dá muito pouco, gente 624 Só Mas É muito grande Blat Blam Top Secret Code White Watch Work Lf Not Subber Vocês viram aí esse código? Ele dá muito pouco Mas tá bom, gente Vamos usar esse código aí pra vocês Beleza? Pra quem não viu no último vídeo Eu trouxe todos os códigos Funcionando aí pra vocês Então, ó Coloca aí Sub2 King Luffy Você vai ganhar 250 esmeraldas Que no caso são gemas Aqui, ó Tá vendo? Coins eu não tenho nenhum Esmeralda eu tenho 876 Se eu clicar em quest Aqui, ó Tá vendo? Tem que fazer muitas quest Aqui, ó Pra conseguir Por exemplo Aqui uma quest, ó Vou conseguir aqui 1 2 4 E aí vou conseguir Muitas coisas aqui Incríveis Tá vendo? O recargo Ever 10 Oni Normal Aí vem as missões Watch Perk Modo Story E aí vai sucessivamente Vamos colocar em códigos novos E itens Eu não tenho nenhum Units Code Sub2 King Luffy Já usou Sub2 King Luffy Esse código aí Vamos usar mais um código aí, né? Vamos usar o Sukuna, gente Diz que é um dos melhores E eu consegui pegar aí Não foi no Piri Foi simplesmente na sorte E aí eu vou conseguir outros Personagens no Piri Se vocês querem que eu traga Um dos melhores decks aí Eu Eu Vamos lá Mais um código Mais um código aí pra vocês Coloca aí News TV Código já usado, ó Codes e Clamets Já usado News TV, ó Eu Ele perguntou se alguém quer formar Eu tenho que formar mesmo Então É News Deixa eu ver aqui É porque não aparece Meu Craft Craft em breve Então O Sumo Por exemplo Eu tenho a sorte grande É Se vocês querem Muita gente Muito, 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 muito Eu posso dizer pra vocês Ó 42 de 1 Se vocês Ó Shards Então aqui é a Shards Shop Se vocês querem Simplesmente Muitas esmeraldas É só você deixar fecar Na Chamber Na Chamber Você consegue muito rápido Em 24 horas Você consegue muito Muito mesmo Claro Fazendo as missões também Isso vai ajudar demais Então Coloca aí News TV Mais um código Mais um código aí pra vocês Coloca aí o código Ó lá Já usei também Então já usei basicamente Todos os códigos Goal Reached Lembrando Que vocês só pode pegar Os personagens Select AI Se vocês Zerar o Story Mode Se vocês zerar o Story Mode Você vê no Story Pronto Então gente É Se vocês zerar o Story Ó Tá vendo ali AfK Então É simples E vocês vão No AfK Tem um Challenge Que eu falei Challenge Ó Ó Challenge Tá vendo aqui ó Modo Challenge Aqui vocês conseguem Fazer os Modos Challenges É Agora eu Eu necessariamente Prefiro dar Time Chamber Porque Time Chamber Você deixa É Facilmente formando Então ó Já consegui aqui O Sukuna E o Vegeta Né Ele é um personagem Muito bom Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O que é que ele vai colocar 1 de 4 Select Deixa eu ver O que é que ele vai colocar Rollo Dimension Eu não tenho esse mapa Tem que ser um mapa Que eu não tenho aqui ó Tem que ser o mapa Esse aqui ó Então os outros códigos Eu vou deixar o link Do O link do último vídeo Nos comentários Do vídeo fixado Com todos os códigos Funcionando perfeitamente Só não esse Novo código Beleza 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 galerinha Então Eu vou dar Tá dando uma formadinha aqui Beleza Pra vocês Vou dar conseguindo aqui Uma formadinha Pra nós Tá trazendo mais vídeo top Pra vocês Então Muito salve aí Para Tarafab E salve aí Tarafab Muito gente boa Que tá aqui Formando mais Eu que tá me ajudando demais Aqui ó 500 Eu já coloco aqui Esse personagem Com certeza Vou colocar um personagem Que eu Eu gosto muito 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 mesmo Mas como eu tô dizendo Pra vocês gente É muito fácil Muito rápido De se conseguir Ó Tá vendo Ele saiu Então o que isso quer dizer Essa onda aqui Tá sossegada Depois eu vou conseguir Mais outras Claro Mudando meus decks E aí 100% Formando Eu vou colocar aqui Aqui ó O Sukuna aqui Claro Pronto O Sukuna Ele dá um ataque É mesmo Esse aqui ó O Sukuna Ele é um personagem Aéreo Ele dá um ataque De 92 912 No início 22 de range 4 segundos Ele ataca muito rápido Muito rápido mesmo Aqui eu não tenho Nenhum personagem Que se diga de passagem Que dê pra dar dinheiro Tipo a Buma Tipo o Spindle Ego Então É É Personagem de É Eita Meu Deus do céu Ai Meu Deus do céu Que é dinheiro Agora eu coloco aqui Deixa eu ver aqui Pronto Esse personagem Ele dá um ataque De 2.22k É O O range dele É aéreo Ele é grid Né Grude Ele é Ó Tá vendo Ó Olha que personagem Gente Ó Tchum É fenomenal Galerinha É um personagem Muito Vamos parar aqui Pronto E é muito bom o jogo Ó Aqui eu foco Aqui sempre em mente No No Sukuna Que ele é Ó E 6 segundos por ataque Ele dá um 6 segundos por ataque Então é muito bom Ó Tem que colocar sempre Mais um Sukuna aqui Porque esses personagens Aéreo Ó Ó Tó Tó Vem É porque aqui ele teve mais vida Por que gente? Ele teve mais vida Porque O rapazinho Eu mandei salve pra ele Eu pensei que ele ia me ajudar Mas não Ele saiu Ele saiu do jogo E aí complicou o meu lado Né? Então por isso que sempre Precisa de dinheiro Pra tá formando aqui Pra tá aí É Simplesmente Pra conseguir Deixar os personagens Mais forte E aí Mais resistente Né? Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E aí E aí E aí E aí E aí